Olá pessoal, bom dia para você. Meu nome é Carlos Alberto, mas todo mundo me conhece aí como Carlão. Estou aqui para falar em nome da equipe de Química e hoje nós vamos comentar aí algumas questões de Química que apareceram no simulado do Esquenta Enem online e também algumas questões do Enem e também questões do simulado Enem. Mas antes de conversar aí com vocês sobre essas questões, fizemos um levantamento aqui da cara do Enem, da cara da Química no Enem. Então olha aí, olha nesse gráfico aí. Nesse gráfico nós podemos ver aí a distribuição, 20% aí das questões de Química que apareceram no Enem falam sobre funções orgânicas e propriedades compostas orgânicas. Vamos abordar algumas situações dentro dessa área aí da Química. Reações orgânicas, as que caíram muito tranquilo. Estequiometria, sempre na prova do Enem aí aparecendo com 17%, ou cai um cálculo estequiométrico, ou cai uma termoquímica com cálculo estequiométrico, ou cai um cálculo químico. Encontrou uma questão dessa, tranquilidade para resolver, você tem condição de resolver, fica atento ao texto, o cálculo estequiométrico dentro do Enem. Você precisa ficar atento ao texto, não esqueça disso, é a hora que você tem que lá grifar os pontos importantes desse cálculo estequiométrico, das informações que estão no texto. E ficar sempre atento ao comando da questão. Mas vamos lá aí, dentro ainda dessa distribuição das questões dentro do Enem. Temos ali, soluções com 11%, também situações tranquilas, método de separação de mistura, 9%, eletroquímica, 8%, funções inorgânicas e reações inorgânicas, 8%, radioatividade, 6%, e a termoquímica com 7%. Dentro dessa análise, nós levantamos algumas questões para comentar, te dar dica do que vai aparecer nesse final de semana aí para você. E sempre tranquilidade para você resolver. Então vamos lá, na nossa primeira questão. Uma questão aí do esquenta. Olha lá, um corante é utilizado na fabricação de remédios e de alimentos como balas, caramelos e similares. Porém, em alguns casos, esse corante pode trazer reações alérgicas em pessoas sensíveis, principalmente as que sofrem de asma, bronquite e urticária. Apesar disso, como as complicações em virtude do uso desse corante ainda são inconclusivas, a única obrigatoriedade é que se informe no rótulo do produto a sua presença. Então está lá. Uma questão clássica aí de reconhecimento de função orgânica, a gente colocou ela aí para lembrar algumas funções orgânicas e alguns detalhes que já apareceram no Enem. Apareceu função orgânica? A primeira coisa que a gente vai olhar são o quê? As alternativas. Olha lá, alternativa. Amida, ácido carboxílico, amina, álcool e assim por diante. A gente está pedindo ali para reconhecer uma função orgânica nitrogenada e uma função orgânica oxigenada. Então está fácil. Existem outras funções, mas a gente quer uma nitrogenada e uma oxigenada. Olha ali, olha ali, olha ali, que bonitinho. Aqui nós temos o quê? Um nitrogênio. Esse nitrogênio aí não está ligado a uma carbonila, não está ligado a um C dupla ON, que é o que pode causar confusão. Se dupla ON, carbonila ligada a nitrogênio, teríamos o quê? Uma amida. Mas esse nitrogênio que está aí não tem carbonila. Se não tem, é o quê? Uma amina. O menino fala, nossa, lindo, maravilhoso, sabor morango a questão, tranquilo. Achei a amina. Você fala, não, Carlão, aquele N, dupla N ali, é a amina? Na realidade não é uma amina. É outra função orgânica que a gente não cobra muito no ensino médio, mas não causaria confusão nenhuma nessa questão. Então, a questão aí é a amina que está aí. E o menino empolga, né? Falando, nossa, questão fácil demais. Vai lá, bate o olho e olha a hidroxila que está aqui. Essa hidroxila fala, não, é um álcool. Gente, toda vez que você for resolver a função orgânica, reconhecer a função orgânica, você não pode olhar só essa hidroxila aí não. Você tem que olhar o quê? Onde que essa hidroxila está ligada? Então, bonitinho dessa questão é esse ponto aí. Olhou a hidroxila. Essa hidroxila está ligada aonde? A um carbono que tem uma dupla ligação. Esse carbono que tem uma dupla ligação não é álcool. Álcool é carbono saturado, ou seja, com ligações simples ligadas ao OH. Isso aqui é um álcool. Aquele ali é um enol. Então, a gente tem que ficar atento sempre aonde a estrutura, a esse grupo funcional está ligado. Hidroxila, a carbono insaturado? Enol. Hidroxila, ligado ao carbono saturado? Álcool. Hidroxila, ligado a anel aromático? Fenol. Aí você vai fazer essa questão ficar sabor morango. Aí não tem como errar. Temos as duas funções. No caso aí, amina e álcool. Opa, amina e enol. Alternativa D, amina e álcool. Porém, a gente pode abordar outra situação aqui dentro dessa questão que já apareceu no Enem também. Quando a gente olha ali as outras funções presentes nessa questão, vemos ali um COON. O que é isso aqui? COON. Esse COON é um derivado de ácido carboxílico. Ácido carboxílico, lembrando, C dupla O, OH. Se esse hidrogênio aqui é neutralizado com soda cáustica, por exemplo, temos aí um sal de ácido carboxílico. E aqui do lado, também, aparece o sódio novamente. Derivado do ácido sulfônico. Um sal de ácido sulfônico. Qual que é o detalhe aí? No Enem, questões anteriores do Enem, aparecia uma longa cadeia carbônica. Uma longa cadeia carbônica e COON. Sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico é o quê? Sabão. Agora, quando a gente olha lá o SO3NA, sal de ácido sulfônico, ele não é um sabão. Ele é um detergente. E uma questão do Enem anteriormente, pediu o quê? Anterior, pediu o quê? A estrutura que era de um detergente. A estrutura de um detergente, vocês vão encontrar sal de ácido sulfônico. E de sabão, sal de ácido carboxílico. Então, já vamos aproveitar que está aparecendo nessa questão essas outras funções e comentar essas utilidades. Fique sempre atento aonde está ligado a esse grupo funcional. Não analisa só a hidroxila. Não, esse hidroxila está ligado aonde? Não analisa só a carbonila. C dupla O, mas está ligado aonde? C dupla O ligado a carbono? Cetona. C dupla O ligado a OH? Ácido carboxílico. C dupla O ligado a hidrogênio? Aldeído. Aí você vai fazer bonitinho na questão, vai acertar a questão, não errar, e vai muito bem no Enem. Tenho certeza disso. Vocês vão ir tranquilos nessa questão. Certinho? Vamos passar para a próxima, também de orgânica. Olha lá. Também de orgânica. A questão fala o seguinte. Um dos setores importantes e crescentes hoje na indústria química é o de produção de novos fármacos. Para isso, a indústria farmacêutica deve tomar muitas precauções, pois medicamentos que possuem enantiômeros, enantiômero, o que a gente já lembra, de destrógio levógio, carbono quiral, isomeria ótica, podem causar efeitos diferentes em nosso organismo, como foi o caso da talidomida, caso clássico de quiralidade em composto farmacêutico, que nos anos 50 era prescrita para combater injuros matinais digestantes, mas também foi responsável por inúmeros casos de má formação congênita devido à presença de compostos de estrógeno e levógio. Dentre os compostos a seguir, qual requer cuidado especial para ser utilizado como fármaco? Olha lá, gente. Veja bem. Nós estamos falando aí, olha o comando da questão. qual que a gente tem que tomar cuidado? Ou seja, cuidado com o quê? Com a isomeria ótica desse medicamento obter, existir, destrógenos e levógio. Então, eu estou procurando uma estrutura que tem carbono quiral. O que é o carbono quiral? É um carbono com quatro ligantes diferentes. Vamos lá, vamos lá para as estruturas. Olha ali. Gente, se tem que ter quatro ligantes diferentes, onde tem dupla ligação, aqui, aqui e aqui, não tem como existir carbono quiral. Então, você nem vai olhar esse carbono mais. Quando você olha aqui na lateral desse composto, vai faltar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Opa, é ligante igual. Então, também não pode ser. Quando você olhar aqui, hidrogênio, hidrogênio, também não, aqui não, aqui não, aqui não, porque tem dupla ligação. Aqui já tem três hidrogênios, essa estrutura não tem carbono quiral. Beleza, não tem problema de ser levógio, o destrógeno, nem nada. Vamos para a letra B. E tem B. Olha lá, tem dupla ligação, descarta quiralidade, descarta quiralidade, não tem, opa, desculpa, não tem quiralidade, não tem quiralidade. E aqui? Aqui é um CH3. Três hidrogênio, ligante igual. Não tem como. Agora, quando você olha aqui, olha que gracinha. Olha esse carbono. Quando a gente analisa esse carbono que está nessa cadeia fechada, eu analiso a estrutura dessa cadeia, vou dividir ela no meio. O lado de cá, dessa cadeia, o lado de cá não são simétricos. Ou seja, são lados diferentes. Então, desse lado, os ligantes desse lado da cadeia são diferentes dos ligantes desse lado da cadeia. Olha lá a presença da carbonila de um lado, a presença da dupla ligação de outro. Então, já temos dois ligantes diferentes. Aqui embaixo, dessa estrutura, outro ligante diferente. E carbono faz quatro ligações. Se o carbono faz quatro ligações, tem que sair um hidrogênio aqui ligado. Opa! Temos os quatro ligantes diferentes. Esse carbono é quiral? Esse carbono é quiral. Esse composto vai apresentar isomeria ótica? Vai. Vai apresentar destrógio, levógio? Vai. Certinho? Acabamos de achar o composto com carbono quiral. Alternativa B. A nuvenzinha, só para ficar bonitinha aí. Está lindo. Alternativa B. O que poderia causar de confusão para você, por exemplo, só de bater o olho? Ah, nossa! Está aqui! Aí o carbono quiral, olha aí, por exemplo. Olha lá. Nossa! Esse carbono aqui é quiral. Não, gente. Presta atenção. Essa estrutura de cá, CH2OH, é igualzinha a estrutura de cá. Apesar desse carbono estar ligado a um hidrogênio e uma hidroxila, toda essa estrutura é igual a essa. Então, tem carbono quiral? Não. Não tem carbono quiral. Está certo? Onde tem o carbono quiral é a letra B. Bonitinha. No exercício do Enem, também se cobra se esse carbono é espacial. E um carbono que vai ter uma geometria espacial é um carbono com hibridação SP3. Carlão, mas o que é um carbono com hibridação SP3? É um carbono que apresenta quatro ligações. Um carbono quiral, no caso, ele é tetraédrico, apresenta quatro ligações. Ele está o quê? É uma geometria espacial. Isso já foi cobrado no Enem. A isomeria é bom você ficar ligado nesse ponto de carbono quiral. Está certo? E para a gente completar essas dicas sobre isomeria, vamos lembrar aqui também da isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Quanto vai estar presente em um composto a isomeria geométrica ou cis-trans? Quando em uma cadeia aberta existe dupla ligação. Por que só vai existir isomeria geométrica ou cis-trans na cadeia aberta quando existe dupla ligação? Pessoal, olha que legal. Quando eu tenho uma dupla ligação, eu não vou permitir que haja uma rotação da ligação simples entre os carbonos. Que é esse caso aqui. A ligação simples, o único compartilhamento de elétron, permite a rotação dessas ligações e os ligantes aqui ficam livres, girando, bonitinho, no espaço. Quando tem a dupla ligação, eu tenho duas estruturas possíveis caso o carbono, em questão da dupla, apresente ligantes diferentes. Olha aqui, ligantes diferentes. Eu posso ter essa configuração, como posso ter também essa configuração. É aí que vai ocorrer a formação do que a gente chama de está na transversal do composto trans, está no mesmo plano do composto cis. Quando isso acontece, a dupla ligação não permite a rotação, e eu tenho carbonos com ligantes diferentes. Então o que acontece? Esses ligantes diferentes formam duas estruturas possíveis, então eu tenho isomeria geométrica cis trans. Em composto de cadeia fechada, que é o que está aqui do lado, eu não preciso da presença da dupla ligação. O simples fato de eu ter a cadeia fechada impede a rotação da ligação do ciclo, formando também a estrutura geométrica, no caso trans, e também poderia existir a cis. O que acontece aí? Isomeria óptica. Vou procurar a presença de carbono quiral. Carbono com quatro ligantes diferentes. Isomeria geométrica cis trans. Vou procurar em cadeia aberta a dupla ligação. No ciclo, precisa da dupla? Não, não precisa não. A própria ligação do ciclo impede essa rotação. Certinho? Então fica atento a esse tipo de situação. Outra pergunta que acontece muito é, você, ah, Carlão, eu tenho lá o isômero geométrico cis trans, e tenho o isômero óptico. Destrógeno e Levógio. Destrógeno e Levógio, qual é a diferença entre esses dois isômeros? Eles têm diferentes propriedades físicas? Não, não tem. Eles têm diferentes propriedades biológicas. A própria enunciada da questão te mostra isso. Falando o quê? Falando que na talidomida, um tirava o enjôo da grávida, o outro causava uma formação congênita. Certo? Então tem diferente propriedade biológica. Contifusão e ebulição, destrógeno e Levógio, é o mesmo. Agora, quando a gente analisa aqui o cis e o trans, a propriedade física é diferente. Vamos lá na tela. Olha lá. Quando a gente analisa o trans, nessa estrutura aqui, por exemplo, o cloro é mais eletronegativo, atrai o par de elétron, atrai o par de elétron, o carbono é mais eletronegativo aqui, atrai o par de elétron. Já no composto cis, essa intensidade de atração de elétron ocorre dessa maneira. Então o composto trans, ele tem um caráter mais apolar. Já o composto cis tem um caráter mais polar. Muda, por exemplo, solubilidade em compostos polares, muda, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então vamos atentar nessa situação, principalmente que o nosso dia-dia, a gente está vivendo o tempo inteiro, falando de gordura cis e gordura trans. Ninguém quer comer alimento com gordura trans. Por quê? Porque tem medo de se acumular no organismo, dentre outras complicações que podem acontecer. Então, esperto aí com ligação dupla e isomeria geométrica cis-trans nesses compostos. Está certo? Vamos para a próxima questão aí. Olha lá, fica a dica aí de isomeria. E outra bonitinha aí, nessa questão a gente selecionou também pelo assunto de óxido redução, como também pelo tema abordado aí, que é a questão de meio ambiente, as questões do Enem normalmente, o tema da química vem associado ao meio ambiente, e essa questãozinha aí, sabor morango, bem tranquila, e vamos abordar outros pontos em cima dessa questão. Olha ali, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conama, através do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, Proncov, determinou leis em vigor desde 2012 que visam adequar as emissões de gases. Uma das tecnologias utilizadas para ônibus e caminhões se adequarem a essa nova legislação é a redução catalítica seletiva, sigla SCR, do inglês Selective Catalytic Reduction, feita por meio do ARLA-32. ARLA-32 é a abreviação de Agente Redutor Líquido de Nox Automativo, um reagente à base de ureia, específico para veículos equipados com sistema SCR. Esse produto é injetado no escapamento para converter óxidos de nitrogênio em gás nitrogênio. Uma das reações que podem ocorrer no sistema SCR está representada a seguir. Está aí a reação da amônia com o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é um dos gases com maior potencial para causar problema ambiental, chamado de inox, produzindo esse NO2, sendo convertido, produzindo nitrogênio e água nessa reação. O comando da questão fala, comando da questão, esse ponto aqui é importantíssimo, esse comando da questão. Fala assim, nessa reação, o dióxido de nitrogênio, isso aqui, participa, vamos lá, dar uma olhada nas alternativas. Como? Agente oxidante, agente oxidante, agente oxidante, agente redutor, agente redutor. Se eu quero saber se é agente oxidante redutor, com certeza vou ter que determinar o NOx e olhar a variação de NOx que está ocorrendo nessa reação. Bem simples aqui. Então aqui, o NOx do oxigênio é menos 2, é um óxido, então é menos 2, vezes 2, menos 4, o somatório disso aqui tem que dar 0, então aqui é mais 4, mais 4. Certo? E o nitrogênio aqui tem NOx igual a 0. Então o nitrogênio do NO2, que foi o que o comando da questão pediu, saiu de mais 4 para 0. Mais 4 para 0, o que aconteceu com o valor do NOx? Diminuiu, reduziu, então sofreu o quê? Então já fala, redução. Certinho? Redução, não vou escrever não, porque senão vai borrar o resto da questão. Olha lá, vai sofrer redução. Se ele está sofrendo redução, o NOx está diminuindo, diminui por quê? Diminui porque ganha elétron. O elétron tem carga negativa, o NOx era mais 4, ganhou quantos elétrons? 4 elétrons do nitrogênio chegando até 0. Então ele ganhou elétron, sofreu redução. Ganhou elétron de quem? Ele ganhou elétron do nitrogênio da amônia, que se você olhar aqui, o NOx dele é menos 3 e foi para 0 da oxidação. Então tem elétron sendo transferido do nitrogênio da amônia para o nitrogênio do dióxido de nitrogênio. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Se ele é o agente oxidante, eu já fico com 3 alternativas. A, B, C. Olha lá que maravilha. Agente oxidante. O agente oxidante é o que causa a oxidação, portanto ele sofre redução. É sempre o contrário. Ele sofreu, olha lá, é o agente oxidante, sofreu redução, pois o átomo de nitrogênio em sua molécula está ganhando elétrons, promovendo a oxidação da amônia. Questão tranquila sobre o óxido de redução. Mas vamos lembrar aqui também o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa questão está aqui também para a gente falar desse Arla. No começo do ano, existiam vários problemas de motoristas, de ônibus e caminhões, que agora, nesse sistema SCR que alguns ônibus e caminhões adotam, tem que comprar lá um galão de Arla 32, que é uma mistura de ureia. O que acontece? Essa mistura de ureia é responsável por diminuir a quantidade de NO2 emitida por esse tipo de veículo. E deu vários problemas, como a questão de até colocar urina no lugar do Arla, por causa da presença de ureia, entre outras irregularidades que estavam acontecendo devido ao preço do Arla. Então, isso aí é uma dica para a gente ficar atento, que pode aparecer como um tema dentro do meio ambiente. E tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala lá da diminuição de emissão de gases poluentes, conama, meio ambiente, a gente pensa muito em catalisador. O que é o catalisador? Catalisador fica na parte final do escapamento, vem os gases provenientes da combustão, os gases que são tóxicos para produzir efeito estufa, vão passar no catalisador e vão ser convertidos em gases menos tóxicos. Você tem que usar esse catalisador. Aí vem a pergunta. Esse Arla atua como catalisador? Olha aqui. Eu tenho uma reação química sendo representada nessa questão. Catalisador não participa efetivamente da reação. O Arla participa. Por quê? Porque é uma mistura de ureia, fala o texto. Se é uma mistura de ureia, essa ureia é convertida em amônia, essa amônia que reage com NOA2 e forma nitrogênio. Ele não volta a ser o quê? Essa amônia, essa ureia, não volta a ser restabelecido. Então ele atua como catalisador? Não. Ele é um reagente, ele é um reagente que diminui a quantidade desse gato responsável por poluição ambiental. Tranquilo? Então ele não é um catalisador Arla. Então essa questão está aí para a gente abordar esse tema que pode aparecer. Foi muito falado esse ano na mídia. O que acontece aí também? Essa questão de Conama, Arla, pode aparecer também como cálculo estequiométrico, como reações de óxido redução, entre outras situações. Tá certo? Aqui a gente colocou esse assunto dentro de uma reação de óxido redução pedindo agente oxidante e agente redutor. Certo? Vamos para a próxima? Tranquilo? Se tiver alguma pergunta, manda aí. O Léo está aqui. O Gustavo está aqui da Química. tudo recebendo essas perguntas. Certinho? Bom, vamos para a próxima aí. Essa aí é a letra A, de amor. E essa outra aqui, questão muito bonitinha, de radioatividade. Olha lá. Lisa Metzner, assim como Marie Curie, foi uma mulher que se destacou nos estudos dos fenômenos nucleares, sendo responsável por descobertas que levaram ao desenvolvimento da energia nuclear e de armas atômicas. Tais descobertas lhe renderam uma homenagem na tabela periódica o elemento de número atômico 109, denominado Meitnerio, MT. O artista Orlando Lenbovitz, em sua série de dez peças intituladas Física Pintadas, retrata Meitner em sua descoberta. Veja seguir a representação desta obra. Olha o comando da questão. Nesse quadro, a cientista faz bolhas de sabão que se relacionam à sua descoberta referente a um processo nuclear. Esse processo envolve... Vamos dar um zoom, olha aí essa figura. Esse processo envolve... A gente vê ela liberando uma bolinha de sabão que vai se partindo em outras bolinhas de sabão. Gente, olha aí, veja bem. Esse ano está fazendo 70 anos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, é outro assunto que a gente pode ficar atento e pode ser tema de questão do Enem, de alguma questão do Enem. E Lisa Mertner, assim como Otto Hahn, conseguiram desenvolver e ganhar o prêmio Nobel sobre esses estudos com fissão nuclear. Assim como Marie Curie, ela quase não é falada dessa mulher dentro da química, dentro da física, mas é muito importante no desenvolvimento dos estudos com fissão nuclear. E esse quadro, olha o quadro, que lindo, o que mostra? Mostra uma bolinha colidindo com um monte de bolinha, fazendo referência a quê? A um nêutron colidindo com um núcleo maior, certo? Um núcleo de urânio, um núcleo grande, um nêutron colide com um núcleo grande de urânio, e então parte esse núcleo grande de urânio em núcleos menores, produzindo mais nêutrons, que por sequência colidem com mais núcleos grandes do urânio, produzindo núcleos menores e mais nêutrons, e sucessivamente essa quebra de núcleos grandes em núcleos menores, certo? Liberando grande quantidade de energia. Está fazendo referência a quê? A fissão nuclear. A fissão nuclear e, no caso do quadro, essa sequência de fissões nucleares, a reação em cadeia, liberando grande quantidade de energia. Essa fissão nuclear, só foi possível a construção das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A gente vê a Little Boy e a Fat Man, ali uma charge das duas e em cima réplicas no museu que estão expostas. Só foram possíveis o desenvolvimento dessas duas bombas por causa desse processo de fissão nuclear que esse ano está fazendo 70 anos. Então fica a dica sobre radioatividade que, apesar de ter caído pouco no MNEM, ainda assim é uma dica esse ano para você ficar atento. Voltando na análise da questão, olha lá as alternativas. A fusão nuclear, fusões nucleares, gente, fusão é o contrário da fissão. Fusão, eu vou pegar núcleos pequenos para fazer um núcleo maior. A bomba e as duas lançadas são de fissões, núcleos maiores e núcleos menores emitindo nêutrons para dar sequência à reação em cadeia. Então, sabendo que não é fusão, eu já elimino a primeira, por exemplo, e vou em fissões nucleares, na letra B já apareceu a C, mas fusões nucleares sucessivas que dão origem à chamada reação em cadeia com grande liberação de energia e fusão não é, não pode ser a B e C, fissões nucleares sucessivas que dão origem à chamada reação em cadeia com grande liberação de energia. Alternativa C de coração. Bonitinho, fica a dica aí para vocês dessa questão no Enem. Mas é só assim que pode aparecer radioatividade? Não, questãozinha do Enem sobre decaimento radioativo, outra forma de aparecer radioatividade, é uma das questões que já apareceu no Enem, essa aí, a glicose marcada com nucleos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissões de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos de acordo com a equação de reação nuclear. Então, tempo de meia-vida e tempo necessário para que metade dessa amostra sofra decaimento. Aí mostrou a equação e vai ali para o comando da questão. A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleide, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nucleide restante após a aquisição de imagem é mais próxima de decaimento. Tranquilo. Eu tenho 1 grama, vai decair 5 meias-vidas. 1 grama, 5 meias-vidas. Olha lá a resolução. 1 grama, passa 20,4 minutos, 0,5. Mais 20,4, 0,25. Mais 20,4, 0,125. Mais 20,4, 0,0625. Mais 20,4, 0,031. Ele já pediu aproximar. Mais próxima de quanto? Aí, menino, nossa, não tem alternativa. Por quê, meu querido? Porque, olha lá, você achou em grama, ele está pedindo a resposta em quê? Em miligrama. Essa questão de unidade dentro do endem é muito forte. Você tem que ficar atento com conversões de unidade. Então, olha lá, mais próxima de quanto? 31,25. Então, fica atento às unidades que você usa para não se assustar com bobeira. Exercício tranquilo, tem certeza, todo mundo acerta, todo mundo vai acertar, caso um desse aí, só não pode ficar ansioso. E fica atento na unidade, bonitinho, que sempre aparece essa questão de unidade. Aproveitando ainda essa questão, uma outra forma de aparecer radioatividade é com a emissão de partículas. Olha lá que bonitinho. Esse carbono aí está emitindo, está produzindo um átomo B e está emitindo pósitron. Lembrando que um átomo pode emitir partículas alfa, beta e radiação gama. Radiação gama não é partícula, não perde massa, não perde nada. É só uma radiação eletromagnética com alto poder, com alta quantidade de energia transmitida, um alto poder de penetração. Então, quando emite beta, olha lá, emitiu beta, que não é o caso dessa questão, o que acontece com o número de prótons? O número de prótons aumenta. Beta aumenta prótons. Certo? Alfa diminui 4 de massa, 2 de número atômico. E nessa questão, que às vezes o menino assusta, emitiu pósitron. Começou lá no item falando de pósitron. O menino, nossa, pósitron, não lembro. Gente, pósitron igualinho a elétron com carga positiva. Então, quando emite beta, veja lá na equação, quando emite beta, aumentaria o número atômico. Quando emite pósitron, o que aconteceu com o número atômico aqui do elemento formado? Diminuiu. Foi para 5. Beleza? Então, não assusta quando vê a emissão, não. São questões tranquilas que apareceram até hoje no Enem sobre radioatividade. E às vezes, nessa gente pode falar, comemoração com emissão de bomba atômica, com o lançamento das bombas atômicas. Não sei se pode falar isso, mas os 70 anos que faz esse ano de bomba atômica, que foi também divulgado aí na mídia no começo do ano, pode às vezes aparecer uma questão de radioatividade. Então, fica aí a dica. Vai tranquilo em questão de radioatividade. É bem tranquilo. Só não fica ansioso. Você não precisa disso. Menino, você consegue fazer. E vamos mais uma aí. Olha lá. Essa aqui, para a gente lembrar de deslocamento de equilíbrio químico. Questãozinha do Enem de deslocamento de equilíbrio químico. É outra situação que aparece muito no Enem quando fala de equilíbrio químico. É deslocamento de equilíbrio químico. Então, está lá. O que são sabões? Sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa. Comentamos no início, olha lá, a função sal de ácido carboxílico, sabão. Se fosse sal de ácido sulfônico, seria detergente. Cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar durante processos de lavagem a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Está lá. Em soluções, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estereato de sódio. É estabelecido o seguinte equilíbrio. Está aí o equilíbrio químico formado com esse sabão e ele continua. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente, o ácido carboxílico formado, olha o detalhe aí da informação, esse é o ácido carboxílico formado, e menos eficiente, então a eficiência na retirada de gordura é menor, é menos eficiente na remoção de gorduras. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Olha lá, eu não quero que esse equilíbrio seja deslocado para a direita, eu não quero que isso aconteça. Aí ele fala, com base nas informações dos textos, essa aqui é a principal informação, é correto concluir que os sabões atuam de maneira. Bom, lembra lá, eu não quero produzir o ácido carboxílico correspondente, porque a eficiência é baixa, eu não quero deslocar o equilíbrio químico para a direita, certo? Eu quero, então o que? Eu quero que nessa solução a concentração do ânion desse sal orgânico seja maior que a concentração do próprio ácido carboxílico, porque então a eficiência desse é maior. É isso que essa parte aqui está te contando, fique sempre atento a isso, ao comando da questão, porque às vezes o menino sabe, mas não sabe o que o exercício está pedindo. Por ainda ele falou, informações do texto, vamos lá, ainda ele comentou, ele quer saber a eficiência em função do pH, ácido básico, neutro, e assim por diante. Então o que acontece? Vamos voltar, já saiu a resposta aqui também, mas vamos analisar na equação dada. Eu não quero formar o ácido carboxílico, por quê? Porque a maior eficiência é dada pelo ânion, então eu preciso deslocar o equilíbrio químico no sentido do ânion desse ácido carbônico. ele vai lá, mais eficiente em pH básico. Pessoal, se o pH estiver básico, significa que a concentração de hidroxila é alta ou baixa? É alta, a concentração de hidroxila é alta. Se a concentração de hidroxila é alta, eu tenho, aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio químico vai ser deslocado para o outro lado, aumentando a concentração do ânion que eu quero, que tem maior eficiência. Acabou. Já com a letra A, com a letra A, aumentei a concentração de hidroxila por causa do pH básico, pH básico significa que a concentração de hidroxila é maior, aumenta a concentração de hidroxila, desloca o equilíbrio químico por outro lado, cheguei onde eu quero. Eu não queria que o equilíbrio fosse deslocado para a direita e fiz o equilíbrio deslocar para a esquerda, alternativa A de amor. Olha lá, mas vamos analisar as outras? Olha as outras. se fosse a B, por exemplo, em pH ácido. Em pH ácido, o que ia acontecer? A presença do H+, ia neutralizar a hidroxila do equilíbrio químico. Ia formar o quê? A água. Se diminuísse a concentração de hidroxila, o que ia acontecer com o equilíbrio? Ia deslocar agora no sentido da diminuição da hidroxila. Era o que eu não queria. Então, não pode ser ácido de jeito nenhum. Na C, em pH neutro. Não ia ter deslocamento de equilíbrio. Na D, é eficiente em qualquer faixa de pH. Não, em ácido a gente já viu que não funciona. E mais eficiente em pH ácido ou neutro? Não, a gente já viu que o ácido não funciona. Então, eficiência em pH básico. Certinho? Pessoal, já estamos terminando a nossa aula. Essas aí são alguns pontos que podem aparecer para vocês nessa prova do Enem. Fica aí as dicas desse dia de hoje. Vai tranquilo para a prova. Vocês têm capacidade para isso. Vocês foram preparados o ano inteiro para isso. Boa prova para vocês. Até o nosso próximo Esquenta Enem ou até uma outra próxima videoaula. Um abraço para todos os nossos alunos. Boa prova para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado.